Número 4 Meu nome é Patrícia, moro em Minas, em Governador Valadares. Meu nome é Isabel, eu sou do Rio de Janeiro. Conheci a Marisa através da minha filha, que gosta muito de assistir vídeos e é inscrita no canal da filha dela. Desde sempre também eu vejo, eu acompanho o canal dela, o blog, né? Ela passa muita energia positiva, ela passa o que ela realmente é, e tem somado, me fez assim, aprender muita coisa. Eu acho esse movimento, Revele-se, muito importante, porque cada vez mais as pessoas estão se sentindo obrigadas a estar dentro de um padrão, então quando você quebra esse padrão, você ajuda todo mundo, porque não tem como a gente ser todo mundo igual, então cada um pode revelar o melhor de si e ser a sua melhor versão. Quando eu tive o mesmo problema de saúde dela, eu entrei assim, como se eu estivesse empenando, eu me afastei de tudo, de todos, eu não queria que ninguém me visse. O momento mais difícil na minha vida foi o diagnóstico do câncer de mama. E agora? O mundo acabou? Não! Vamos enfrentá-los e vamos vencer! Minha relação com a Raca começou quando a gente tinha mais ou menos 6 anos de idade, no colégio. Então eu acompanho ela, sou a seguidora dela há muitos e muitos anos. E é muito bom ver ela estar bem, com o canal dela crescendo e as pessoas reconhecendo. Eu fico muito feliz com o sucesso dela. Por que eu me sinto mais forte, mais guerreira, mais mulher de superar os próximos obstáculos? Porque hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei que eu posso ser feliz comigo mesma. Eu pude ser eu mesma, né, com a Marisa. A gente, nesse movimento Revele-se, fez com que várias mulheres, talvez até com história uma da outra, se identificasse e mesmo arranjasse uma força dentro de si pra meio que se abafar. Porque às vezes a gente fica meio que enclausurado no nosso mundinho, a gente não compartilha um com o outro, nem com a família, nem com o próximo, achando que de repente a gente vai ser julgada, vai ser recriminada, e o fato de muitas mulheres estarem colocando, vamos dizer assim, a boca no trombone, né, eu acho que outras tenham essa força e acabam revelando também, acabam meio que, sabe, tirando esse peso das costas e vendo, não acontece só comigo. É, eu não tinha noção de que a gente fosse atingir as pessoas como a gente atingiu, falando de um problema, né, porque na verdade eu vim participar do movimento Revele-se por um câncer de mama, que a gente que teve sabe o quanto é difícil. Então, trazer essa força para as pessoas de que a gente luta, de que a gente vai sobreviver, de que a gente vai vencer essa batalha, foi mais do que eu esperava. Eu me emociono também com vocês porque às vezes eu acho que o meu problema, nossa, é pequeno diante de tantos outros. mulheres. Então, é, a gente acaba dando valor para coisas tão pequenas e deixando de lado outras coisas importantes. O movimento Revele-se foi muito importante para a gente, né, ver onde a gente conseguiu atingir, que a gente conseguiu dar esperança para as mulheres e força, então foi muito importante para mim participar. A gente, você acha que só você está passando por aquilo e não, tem outras pessoas que estão passando também? Elas acham que a gente dá força para elas, mas é elas que dão força para a gente, né? É uma troca, né? Nossa, porque é uma troca, assim, muito gostosa. A partir do momento que a gente está ali seguindo, acompanhando, vendo, né, a rotina de vocês, é algo surreal, gente. Eu me identifico muito com essa mulher. É engraçado o quanto realmente vocês torcem pela gente, quando a gente está triste, vocês ficam tristes juntas e quando a gente conquista alguma coisa, vocês sentem vitoriosas junto com a gente. Às vezes eu falo assim que obrigada é pouco, obrigada é pouco, porque a gente está onde a gente está, graças aos nossos leitores, graças às pessoas que seguem a gente, acompanham e, principal, que realmente torcem pela gente. A gente passa por tantos momentos na vida e parece que cada fase é marcado por algo do nosso externo, da nossa beleza. Eu, assim, eu sempre fui para o loiro desde os meus 15 anos, mas sempre fui mais loira ou menos loira, vou escurecendo, vou intercalando, né, você vai mudando o tom de loiro. O cabelo é um cartão postal, né, gente? O cabelo tem que estar impecável, não é o meu caso no momento. Mas eu sempre fui loira, sempre gostei de ser loira, não troca meu tom de cor, de cabelo, de jeito nenhum. Eu tive várias pazes do cabelo, né, mas agora eu gosto do meu cabelo leãozinho. Eu me lembro que quando realmente radicalizei foi quando eu cortei bem curtinho, depois que eu tive o Davi, e fiz bem loirão. Cara, eu me sentia completamente poderosa, sabe? Não consigo me imaginar com outra cor, só assim, até eu ficar mais loira, menos loira, ficar um pouco mais natural, mais próximo do meu natural, menos. E acho que, assim, você sai do salão, você tá triste, você vai pro salão, você sai, aí você já, né, você sai renovada, todo mundo te olhando, você fica se sentindo, assim, renova muito a alegria interior e ir pro salão, pra mim. Eu gosto daquela coisa assim, mais assim, cheguei, eu tô aqui. Eu gosto disso, mas o tom eu queria que não saísse da minha cartela, continuar sem loira. A minha expectativa é ficar mais linda, mais loira. Que isso! E, ó, chega de blá blá blá, porque eu já estou ansiosa aqui pra ver essa transformação. Vambora? Vambora! O que você achou pensado, amiga? Eu pensei em alguma coisa assim, pro meu cabelo ficar mais claro, mais moderno. Então eu quero ficar o quê? Platinada mais estrela. Tá ansiosa? Tô muito ansiosa, louca pra ver o resultado. Vamos começar? Vamos! Tem pra mudar, hein, Patrícia? Estava pensando em dar uma clareada na raiz e ficar mais sensual, uma cor mais atual. Douro a platinada sensual, é o que você quer, né? Então vai arrasar. Arrasa! Uhum! 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 Um. Hi, Hoca! Uhum! Uhum! Eu deixei um pouco mais louro, mais claro. Ah, o dia foi ótimo, vou mudar, me sentir mais bonita, mais poderosa. Se sentir poderosa é tudo. Eu acho que quando você exterioriza a sua beleza, é porque você já está feliz por dentro. Então você põe pra fora e você se revela porque você já está resolvida e feliz por dentro. Primeiro a gente precisa cuidar da nossa beleza interior mais clara. Toda mulher gosta de ser poderosa, querida, desejada. E claro, uma mudança é sempre importante na nossa vida, ainda mais que não se trata dos nossos cabelos. Quando a gente está feliz, isso vai refletir na gente e é óbvio que sempre mudar deixa a gente mais empoderada, mais feliz, mais confiante. Gente, eu não quis radicalizar na mudança não. Só dei um tom, uma vida no meu cabelo que estava uma onça parda e estou me sentindo ótima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho